Música Vocês estão no maior preparador de guardas principais do Brasil. Juntos somos empregais. 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 A CIDADE NO BRASIL acompanhando de perto esse edital, portal transparência, diário oficial do município e realmente aí agora sim temos a banca definida para o concurso da Guarda Municipal de Londrina. Quem não conhece a Implacável Concursos é a única, única empresa do Brasil especialista em concursos para guardas municipais, tá? Eu sempre falo, o pessoal acha que eu estou querendo fazer marketing aqui, mas não é, senhor, tá? Nós analisamos todas as provas, São José dos Pinhais, agora a Pucarana que teve, fizemos revisão de véspera, aprovamos centenas de candidatos por todo o Brasil, Paraíba, enfim, todo o canto do Brasil que tem concurso de Guarda Municipal, lá está a Implacável Concursos auxiliando, aprovamos o primeiro lugar em Osasco, 77 aprovados, na verdade 76 no Instagram, mas teve mais uma aluna, 77 aprovados na Guarda Municipal de Itapema para a próxima etapa dos 277 que foram alunos do online e também no presencial, também aí os primeiros colocados em Itapema, primeira colocada feminina, primeira colocada masculino, primeiro colocado PCV, enfim, estamos aí com esse projeto exclusivo, mas você vai perguntar por que o Implacável Concursos aprova tanto? Porque realmente a gente analisa todas as provas que estão acontecendo no Brasil, de Guarda Municipais e prepara o melhor material para vocês, videoaulas, material em PDF, simulados conforme o padrão da banca, tá? Então, o que acontece, senhores? Quando você dá essa especialidade, você foca nesse nicho, né? A tendência é que você presta um serviço de excelência, que nem você, eu estou com dor, o coração diz que não dói, mas vou dar só um exemplo, né? Ah, eu estou com dor no coração, você vai num clínico geral ou você vai num cardiologista? Você vai num cardiologista, provavelmente, aí para verificar o problema do seu coração. Então, se você ainda não teve a aprovação do concurso, nem o concurso do Guarda Municipal, agora você encontrou em Placável Concurso, em Londrina, tá? Edital com nível médio, sem limite de idade, tá? O salário aí, mais de 3 mil reais, uma ótima instituição, Guarda Municipal Armada, tá? Você não pode perder. Inclusive, a gente já tem preparatório, tá? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o nosso preparatório. Você pode também entrar em contato com o nosso Pantanizense, vai ser um dos maiores concursos do Paraná, tá? Então, muita atenção aí, deve ser publicado edital aí nos próximos, nas próximas semanas, no próximo mês, eu acredito, tá? Então, vamos trazer as informações aí, sem perdermos tempo. O pessoal fala, ah, o professor vai enrolar. Não, vamos trazer as informações aqui, tá? O portal Transparência, teve até um aluno que falou, ah, professor, qual é a fonte que o senhor postou no Instagram, né? Que já tinha saído a banca UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. Senhores, tá aqui, ó, portal Transparência de Londrina, tá? Tá aqui, ó, dispensa de licitação para fazer o concurso da Guarda Municipal, a cargo, Guarda Municipal, processo de dispensa de licitação, tá? E aqui tá o vencedor, que foi, ó, se vocês clicarem em vencedor aqui, ó, você vai ver que foi a Universidade Estadual de Londrina, a UEL, né, preço aí da 603 mil, né, que eles pagaram ali para eles fazerem, então, é, um concurso público aí da Guarda Municipal de Londrina, tá? Então, agora, sem mimimi, já temos um vencedor aí, já, ou seja, a banca já tá contratada, a Universidade Estadual de Londrina, que é a chamada UEL. Ah, professor, é, pá, UEL, é, não sei o quê, UEL, senhores, é tudo a mesma coisa, tá? Apesar de alguns nomes serem diferentes, tudo está dentro da Universidade Estadual de Londrina. Então, se você fazer questões ali, é, no que concurso o pessoal utiliza para fazer questões, você pode botar para UEL, UEL, enfim, ali que você vai, é, vai estar se preparando para o mesmo objetivo, que é a mesma coisa, tá? Então, não tem muito, ah, não fica viajando muito, tá? Aqui na Emplacar No Concurso, a gente já tem preparação, a gente já tem mais de 100 alunos, 100 e poucos alunos na plataforma já, se preparando já um bom tempo para esse concurso. A você que está aí no YouTube, né, tem várias aulas aqui também, de Londrina, para que você conheça o nosso trabalho. Saindo o edital, a gente atualiza o curso sem custo adicional nenhum, tá? Com todos os tópicos, as possíveis matérias do edital, a gente atualiza aqui para vocês com videoaulas, materiais em PDF, simulados, não é qualquer simulado, simulado genérico, é um simulado no padrão da Banca UEL, no padrão da Pau UEL, exatamente como a prova, até a diagramação ali, se a banca coloca assim aquela folha branca, né, e as questões são divididas no meio, em colunas, a gente monta o material exatamente para a banca, para que você fique com essa familiaridade, né, para chegar no dia da prova e estar confortável. Então, assim, senhores, trazendo notícias de primeira mão, né, do concurso da Guarda Municipal de Londrina, você está perdendo tempo, provavelmente você está aí, ah, eu vou esperar o edital, cara, na descrição desse vídeo tem o curso de Londrina, vai lá, adquira o curso, pode parcelar até 12 vezes, com certeza, você vai fazer uma prova e está estudando aí com a única e a melhor empresa do Brasil, que mais aprova no Brasil para concurso de Guarda Municipal, beleza? Fica aqui o meu recado, então, tamo junto, fiquem com Deus!